Música Boa tarde, tá no ar mais uma edição do nosso programa Conexão, programa da Prefeitura Municipal aqui de Itapes e hoje nós vamos conversar com o prefeito aqui de Itapes, prefeito Silvio Raffaele porque ele vai esclarecer e vai informar sobre uma importante reunião que os prefeitos da Costa Doce tiveram com o Ministério Público para iniciar uma parceria público-privada sobre a iluminação pública dos municípios. Prefeito Silvio Raffaele, como é que foi esta reunião que está amplamente divulgada, é capa hoje também do site do Ministério Público e de que forma essa articulação feita pelos prefeitos da Costa Doce pode melhorar uma área tão importante para os municípios aqui de Itapes e também de toda a região. Boa tarde. Boa tarde, aproveitando para cumprimentar todas as pessoas que olham o nosso programa e sabem o que a gente faz com o dinheiro público e isso é muito importante nesse momento de crise que vive o Brasil e vive o Estado e vive também os municípios. Então é muita responsabilidade tu trabalhar em cima desse tema. O tema é iluminação a LED, onde a gente sabe que a gente presta hoje um serviço precário com lâmpadas a vapor, com um conjunto que é caro e que não dura. Essas lâmpadas elas ficam aí cerca de seis meses, sete meses e começam a dar muita manutenção e a gente trabalha muito em cima dessa manutenção e oferecendo um serviço ruim para quem paga luz, paga iluminação pública, paga CIP. Então o que aconteceu? A prefeita Fábia foi nos representando, representou todos os prefeitos em São Paulo numa reunião com empresários, investidores que queriam vir para o Rio Grande do Sul e isso é um assunto que foi tratado dentro da Fundação Getúlio Vargas e aí evoluiu para que essas pessoas nos visitassem. Bom, o que nós começamos a trabalhar? Exatamente esse tema. Aqui em TAPS nós recebemos várias empresas que se propuseram a nos mostrar o que era a iluminação LED, provar que o custo é mais barato e tal, e que a gente até teve, estamos evoluindo inclusive num projeto piloto para TAPS junto com uma pessoa que eu conheço e confio, uma pessoa que trabalhava no governo do Estado e que está fazendo um projeto para TAPS. Paralelo com isso, com esse assunto surgido a nível de consórcio, então nós resolvemos procurar o Ministério Público do Estado, o Tribunal de Contas do Estado, onde o presidente Marco Peixoto nos recebeu muito bem, como o procurador-geral também, Fabiano Dallazen nos recebeu muito bem, sobre esse assunto que ainda é uma novidade. Para vocês terem uma ideia, não existe nenhuma parceria público-privada firmada em iluminação pública. Então nós procuramos esses dois órgãos consultivos, não são, aliás, não são órgãos consultivos, são fiscalizadores, mas é uma tranquilidade saber que na ponta da mesa está algum representante ou do Ministério Público ou do próprio Tribunal de Contas. Por quê? Os prefeitos têm medo de fazer qualquer ação que seja, visto para fazer uma parceria público-privada que não esteja amparada por esses órgãos. Então o que a gente fez? Propusemos uma reunião, no mesmo dia, fomos recebidos pelos dois, todos os dois foram muito simpáticos à ideia, e agora nós estamos trabalhando num conjunto, talvez aí de 400 mil moradores, onde nós vamos englobar um consórcio grande, que vem de São Lourenço a Eldorado e que vai de Tapes até Barão do Triunfo. Então engloba mais do que o nosso consórcio, seria um consórcio especial para a iluminação pública. O que a gente faria? Vamos trabalhar em cima de uma parceria público-privada, onde uma empresa que, depois de nós elaborarmos esse projeto, uma empresa privada vai fazer a iluminação pública e vai fazer a manutenção dessa iluminação pública nos nossos municípios. Ou seja, quem vai buscar o investimento, quem vai fazer o investimento é exatamente essa empresa, e não os municípios que hoje não tem como fazer nenhum, não tem poder nenhum de investimento, e não tem nem como fazer um endividamento nesse momento de crise que estamos passando todos nós. Não é só um. Agora, prefeito Silva Rafael, explica para a população de que forma iria funcionar esse avanço na iluminação pública. Como é que se dá uma iluminação por LED? Fica mais claro? Como é que é a iluminação? Como é que ficaria na prática para a população? Falou bem, na prática. Nós temos aqui na frente da prefeitura uma lâmpada LED que foi colocada iluminando as bandeiras. Essa lâmpada LED ali, ela durou, foi na outra iluminação colocada como teste, ela durou seis anos. Aproximadamente, passou de seis anos. Agora eu troquei ela de novo. Ela não dá manutenção. Tu imagina uma lâmpada colocada num poste onde ela vai durar seis, sete anos, com uma garantia que todos que vêm aqui nos visitar dizem que a lâmpada LED é isso aí. A duração é essa. A iluminação é outra. Tu coloca níveis de pixels ali que tu pode iluminar mais ou menos, entendeu? Então, são fileiras de LEDs que tu coloca numa lâmpada tal, numa avenida tal, tu coloca um tipo de iluminação, na outra tu coloca outra. e existem tipos até que tu vai caminhando e ela tem um sensor que ela vai iluminando, ela fica no modo econômico e conforme a pessoa vem caminhando, ela vai iluminando mais. mas essa tem uma duração menor. Tem várias cidades da Europa que tem esse sentido. Mas tudo isso para nós é medo, é precário nós falar que vai ser assim ou assado. Esse estudo vai mostrar isso. Onde nós vamos estar parados pelos jurídicos das faculdades, a própria Fundação Getúlio Vargas vai estar junto, a faculdade, a UCS já se mostrou favorável a isso também, a própria FURG. Então, sem dúvida nenhuma, vai surgir faculdades da região que vão querer acompanhar. Nós vamos ter um acompanhamento técnico para não ter erro. E o que eu repeti hoje no programa de rádio de manhã, isso não é um programa, não é um projeto do prefeito Silvio ou da prefeita Fábia ou do prefeito Alaor. Isso é um projeto de Estado que a gente vai começar devagar para que talvez até no final do nosso mandato esteja feita essa parceria público-privada, porque nós temos que equalizar também as contribuições de iluminação pública que em muitos lugares são deficitárias. Além dessa grande novidade sobre a iluminação pública, essa reunião importante também com o Ministério Público, está acontecendo aqui em TAPS também, prefeito, o CPEX movimentando o turismo, movimentando a economia. É legal ver a cidade de TAPS também respirando conhecimento numa semana tão bacana aqui para a cidade, não é, prefeito? Sem dúvida nenhuma. Ontem eu fui lá na abertura, eu e a nossa secretária Débora Toledo e mais a equipe dela e podemos ver que é sucesso. Então, está muito mais de mil alunos aqui, professores, os reitores, a reitora, a vice-reitora, estão felizes por estar convivendo conosco, elogiando as instalações dos colégios onde eles estão. Enfim, eu fui muito sincero dizendo para eles lá, e digo, olha, aqui a gente aplica dinheiro em educação. Tem falhas? Sem dúvida nenhuma. Tem buracos na rua? Tem, mas hoje os municípios estão passando por isso num momento muito mais difícil que o Paulo. Eu pensava que o primeiro mandato tinha sido difícil, que esse ia melhorar. Passou ontem lá outra votação, né, contra o presidente, que, enfim, num momento político muito ruim e que, graças a Deus, nós estamos revertendo esse quadro, vendo aqui cultura, estudo, enfim, esse pessoal todo envolvido e, sem dúvida nenhuma, elogiando aí a recepção que tiveram em Tapes. A gente volta amanhã com mais novidades e informações aqui da gestão pública do município de Tapes. A todos, um abraço e uma boa quinta-feira. E aí E aí E aí E aí E aí